Antes de você lançar um novo produto, um novo serviço, um novo cardá, ou uma campanha de Páscoa, utilize a estratégia da antecipação para despertar curiosidade e gerar expectativa do seu público. Sabe quando você vai ao cinema e assiste o trailer de um filme e fica ansioso para esse lançamento, você quer assistir esse filme aí que você nem sabia que ia lançar? O trailer é uma estratégia de antecipação e é isso que você precisa fazer com a sua audiência, deixar as pessoas ansiosas, empolgadas para ter o seu produto, ter o seu serviço, saber qual vai ser a sua campanha desse ano para Páscoa, quais produtos vão estar ali no seu cardápio. E você pode gerar essa antecipação publicando, por exemplo, nas suas redes sociais, alguns spoilers ali, o que está por vir, fazer um mistério ali e gerar curiosidade nas pessoas, para que elas fiquem ali acompanhando o seu perfil para saber o que vai acontecer, o que você vai lançar de novo, qual a novidade do seu cardápio, que elas queiram acompanhar o seu trabalho e futuramente aí converter essa pessoa para comprar de você.